Jovem de 25 anos é esfaqueado na cidade de Araxá, isso de acordo com informações depois de uma discussão que aconteceu com outro homem. A polícia agora está trabalhando para identificar toda a motivação que teria acontecido, neste caso, na cidade de Araxá. Débora Pérez junto com a gente para trazer as informações aqui no nosso Balanço Geral nesta terça-feira. O que a polícia sabe até agora? Débora, bem-vinda, boa tarde. Oi Rafa, uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Tardio. Eles já conseguiram fazer a identificação dessa pessoa, até porque ele é conhecido da vítima de toda essa história. Trabalham agora para fazer a localização dele, para conseguir encontrá-lo. O jovem de 25 anos ficou gravemente ferido, ele foi esfaqueado na tarde de ontem, lá no bairro Orozino Teixeira, aqui na cidade de Araxá. De acordo com as informações que a gente recebeu do Corpo de Bombeiros, esse crime aconteceu na rua Benedito Soares da Silva. O jovem conversou com os policiais, ele disse que o suspeito estava dividindo casa com ele já há algum tempo e que depois de um desentendimento ele teria sido esfaqueado pelo menos quatro vezes. Esse jovem de 25 anos foi atendido por essa equipe do Corpo de Bombeiros, foi mobilizado e foi encaminhado para a UPA de Araxá, onde continua internado. A polícia militar começou a fazer todo aquele trabalho de logística, conseguiu encontrar a casa em que esses dois jovens estavam morando. No local, eles não encontraram móveis, muito menos esse outro homem que também está envolvido em toda essa situação. Mas eles só conseguiram fazer a identificação com base nas informações que foram repassadas por esse jovem de 25 anos. A partir desse momento, a Polícia Civil continua também todo esse trabalho de investigação aqui na cidade para conseguir encontrá-lo e é claro que a gente também continua acompanhando esse caso de perto. Rafa? Fique de olho, fique de olho. Qualquer informação você volta a participar aqui com a gente no nosso balanço. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora.